Muito bom dia, eu espero que esta primeira parte não conte para os 15 minutos, confesso que ensaiei um discurso a partir de um texto que não dava meia hora, ultrapassava, mas fui ver o programa e por defeito ontem, não podendo estar, não pude corrigir a linha de tiro. Portanto, vou corrigir, digamos, com o desvio, o desvio terapêutico que o paciente exige e que inevitavelmente me dará um bocadinho de privilégio médico, espero eu, e pronto. Mas de qualquer forma, tratarei de não furtar muito tempo aos outros. Deixem-me felicitar a ordem dos médicos, neste caso, do seu bastionário, pela iniciativa e a ordem dos advogados também. É a segunda conferência, perdão, o segundo congresso que é feito. Eu recordo bem o primeiro, com o bastionário Germano, com o nosso bastionário poeta, o bastionário Osório de Castro, com o professor Vasco Carneiro, com o apoio aqui do professor André Pereira que o influenciou e pronto, e com a ajuda de todos. Foi feito e cerca de 12 anos depois cá estamos novamente. Vamos tentar, espero eu, que isto continue. Agora, não estamos caindo da mesma maneira. A intervenção vai se assingir apenas aos estudos que fiz de natureza mais sociológica, vou pôr assim a expressão para não assustar, de natureza mais sociológica em torno de uma análise que me foi pedida para um congresso de responsabilidade médica, em que deveria analisar duas sentenças, uma portuguesa e uma estrangeira por confronto, e sob o consentimento médio. A decisão que me suscitou esse estudo foi um acordo do Supremo Tribunal de Justiça, de outubro de 2014, do conselheiro João Bernardo. Uma corda extraordinária que marcou definitivamente um ponto de viragem, porque a partir daí começa-se a falar da possibilidade de responsabilidade civil, inequivocamente, com todos os pressupostos, por ausência de consentimento. E isso assumizamente, digamos assim, uma vez que já está a falar do Supremo Tribunal de Justiça. Tratou-se de um caso muito simples, um caso do Marceneiro, que padecendo de uma limitação num polugar, recebeu indicação cirúrgica que os riscos de poder ficar com graves lesões limitativas de movimentação lhe terão sido omitidas, pelo menos aceita-se essa circunstância. E depois o design veio a verificar-se, mas o formulário do consentimento informado assinado previa, em termos genéricos, a possibilidade de ele inquirir. E tão só. Portanto, não se pensou que ele tivesse inquirido ou desistado, e nem sequer a questão elevatou-se. É necessário ver que eu retiro aqui as considerações, que um segundo acordo igualmente importante, relatado pela atual juiz-conselheira do Tribunal Constitucional, claro, a Souto de Nova York, também veio colocar no campo do consentimento. Portanto, restringimos aqui assuntos domésticos, digamos assim. E isto para quê? Não tanto para analisar ou dissecar juridicamente os acordos, naquilo que seja a sua bondade, o acórdão do Conselho Tribunal Extraordinário, mas mais para tentar buscar e entender o que está em causa no âmbito deste consentimento informado. A expressão é esta. Nós sabemos, eu pessoalmente prefiro falar naquilo que é o filtro de recusa e o chamado filtro de recusa esclarecida. Portanto, onde está o consentimento informado, estará outra coisa. Tudo decorre de várias dificuldades. E a primeira dificuldade é um conjunto de dificuldades. São as dificuldades linguísticas. E com inspiração numa anedota de Slavov, a verdade é que a anedota é muito simples, a história é muito simples. É um inglês que, armado em sabedor de línguas, decide despedir-se do seu interlocutor, em vez de dizer bona sera, bona nota, diz nota bene. Aquilo não fazia sentido. E não fez sentido. Claro que a anedota está bem contada pelo filósofo e está mal contada por mim. Mas a verdade é que este nota bene ficou nota bene, nota bene, e aqui ficou-me a bater. Ficou-me a bater e com razão. Porquê? Porque as expressões linguísticas são polissémicas e muitas vezes podem e devem ser recuperadas. E aqui não tenho dúvidas nenhumas de que estes recursos linguísticos não devem ser menosprezados. E não devem ser menosprezados exatamente porque são uma boa fonte. Seja para me apresentar, seja para cumprimentar, seja para despedir. Nota bem que eu existo, nota bem que eu estou aqui. Portanto, funciona. E isso acontece muito num terreno indesgotável de persuasão e de regulação, que é exatamente o da expressão e do domínio de linguagem médica. E, portanto, interessa-me centrar neste aspecto. Os juristas vão ficar atiludidos porque não vão ver aqui muitos números, muitos parágrafos, muitas confrontações entre o que se disse e o que devia ser dito, a lei feita e a lei por fazer, a jurisprudência, porque era um rol em que eu leria outra coisa eventualmente menos ou mais maçuda consoante os interesses em causa. Agora, a verdade aqui é que é isto que eu tenho para frente. É nota bem. É o mote. Mas o que é que nós temos? O que nós temos, para já, eu limito-me em termos de citações jurídicas a começar e praticamente terminar aqui. Ainda vou referir um triângulo doiro, mas um triângulo doiro porque é um triângulo excepcional. Doutora Bónica Quintela, muito bom dia. Como está a senhora? Eu peço desculpa pelo outro. 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 Bom, este preceito interessa-me citar-l porquê? Porque é um preceito universal, tal qual a disciplina que nós temos aqui à frente. Temos um dos manufatores dessa autonomia à vista, o professor Dr. André Dias Pereira, que defendeu, pugnou e logrou obter uma aprovação de mérito, exatamente circunscrevendo essa mesma autonomia disciplinar do direito à medicina. Só que este direito à medicina é um direito verdadeiramente universal. E, curiosamente, o direito universal, que respeita até as boas regras clássicas das normas, porque estas são, respeito às características de universalidade, isto é o bem jurídico, subjacente, tem uma validade e carece de proteção em qualquer lugar do mundo, é a liberdade, projeção da dignidade, são abstratas, resulta da identidade, do interesse e comunidade da esfera fisico-psíquica e ambiental de cada ser humano, são gerais, decorrem de cada um e para todos os seres humanos. E, no aspecto da coercibilidade, agora volto à notícia doméstica. Porquê? Porque a nossa notícia doméstica é uma notícia que parte, curiosamente, de uma generosidade, de um reduto, que é o reduto mais importante, digamos assim, mais importante, coloco aqui um ponto, umas reticências, que é o reduto penal. Mais importante que é aí que os bens jurídicos, os bens socialmente relevantes, se vão consolidar em termos de receio, o que afeta esse bem jurídico, o legislador, que é proteger sobre madeira. Nós temos aqui um triângulo de dor, claro, que no decurso da tarde irão ouvir quem muito mais sabe sobre esta matéria e, portanto, não vou tocar nisso. Mas é uma trilogia, um artigo que coloca a prática médica com a etua terapêutica, é certo, e depois há que discutir o que é a etua terapêutica, as indicações, fora da noção de criminoso, que é uma noção que a generalidade dos ordenamentos jurídicos coloca. E depois coloca a intervenção médico-assistimológica arbitrária também. Bom, e tudo isto vem, tudo isto, e claro, e o direito de esclarecimento, e tudo isto vem, queria eu dizer, de, curiosamente, de 1960, da década de 60, é a década em que o professor Eduardo Correia elabora o projeto, embora ele, o projeto de corrupção que depois, em 82, aparece. É também coincidente com a primeira vez com que, em que esta matéria entra no ordenamento jurídico português, que é no estatuto hospitalar. Exatamente com a recusa, com a grande recusa e prevendo consentimento. Portanto, não somos propriamente jovens, em termos jurídicos, digamos assim, legítimos, não somos jovens nesta matéria. Agora, a verdade é que estas reações são reações que suscitam problemas. E, portanto, o consentimento acaba depois por se pulverizar em muitas disciplinas e muitas matérias e muitas áreas. E, portanto, temos que sair daqui. E sempre sair daqui como? Sempre sair daqui com uma noção de que, no fundo, de como é que vamos projetar este consentimento. Onde é que ele apareceu? Ele acaba por aparecer aivado daquilo que a doutrina começou a apontar-lhe como problema. O professor Dr. Otero de Oliveira, nosso mestre, que iniciou também o projeto de estudos, digamos assim, institucionalizado do Centro Direito Biomédico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra nos itos de 70, projeto de 70 e tal. Em 80 já há projetos encomendados ao centro. Bom, mas, de qualquer forma, ele foi logo avisando cuidado com este consentimento prescrito. Cuidado com isto. É importante, é melhor que exista, mas a verdade é que só vai demonstrar depois que foi dado e eventualmente em matéria de óleos, de prova, etc. Isso terá importância. Curiosamente, quem olhe para o livro ou primeiro volume aos temas, para a estrutura jurídica do ato médico, mais concretamente, e olhe para depois e faz a confrontação com o acórdão do Conselho João Bernardo, vai, inevitavelmente, encontrar, identidade de fundamentos. Portanto, houve aqui uma capacidade de previsão, não foi a primeira vez e creio que o mestre nos surpreenderá sempre porque não será também a última que eu faça esta previsão, esta futurologia de flash time. Ele, aliás, não está sozinho, que deixa a escola, deixa a escola nessa futurologia e a conferência de hoje, muito provavelmente, uma conferência de hoje será executiva. Ou seja, nós temos aqui um problema. Para onde é que se avançou? avançou-se para aquilo que Diego Grácia apelida o metaconsentimento. E, portanto, voltámos a ter uma nova versão do que seja a prestação de consentimento para uma finalidade última. Não importa tanto o caminho, importa sim uma decisão e depois, claro, o caminho irá dar a Roma. e uma de duas ou vai dar a Roma de boa forma e de forma serena, sem incidentes ou dará com incidentes. E, portanto, não importa tanto esse problema. Diego Grácia, claro, que coloca isto com duas perspectivas. E essas duas perspectivas são as de alguns eixos que nós já pronunciarei. Em suma, como ultrapassar, então, este funcionamento? Bom, duas vias. Uma via, diz Diego Grácia, será de uma construção de um manual que aborde uma abordagem dilemática de frente dele. Uma abordagem versus uma abordagem problemática. Em que é que consiste o metaconsentimento e o que é que consiste estas abordagens? Bom, o metaconsentimento mais não nos dá do que um manual de procedimentos. Em termos mais radicais, trata-se, no fundo, de uma aceitação, de uma concordância genérica que nos permite depois ultrapassar as necessidades de concretização das decisões terapêuticas ou da atuação dos médicos. Pois bem, fundamentos é que nós encontramos três. Pelo lado médico, a constatação da existência de uma fortíssima componente tecnológica, por exemplo, em todos os argumentos, que conduz a uma sigela intervenção que determina ou que aceite que não há uma atuação do médico sem uma componente de experimentação pequena ou grande. Por parte da vertente institucional, a vertente institucional tem, evidentemente, problemas de financiamento, problemas de meios escassos, problemas de meios, de escassez de meios técnicos e, consequentemente, ultrapassa isso com o silêncio, até um silêncio que muitas vezes não tem mesmo alternativa. E, portanto, há adquirido como adquirido o facto de ter um sistema de endosso aos demais parceiros concluída. E, pelo lado do paciente, há uma tragédia, há aquilo que se vai apelidando, ou pelo menos que eu gosto de apelidar, como a chamada capacidade inútil ou incapacidade útil. São dois conceitos curiosos. Para a chamada capacidade inútil, nós temos um drama de literacia. O paciente não percebe, não compreende, há essa noção, não vai compreender, ele nunca vai estudar o suficiente ou perceber o suficiente o que é que está a ser feito. Portanto, não vale a pena explicar. Para o efeito da incapacidade útil. Então, temos uma segunda vertente que é, por exemplo, o menor, que está ali preso até aos 16 anos, aos 14 anos, antes reconhecia-se de discernimento, vamos imaginar que tem discernimento e é ou não é aceito. Bom, nós sabemos que isso são zonas tremendas do caso dos menores e não deixam de ser do caso dos senhores. Passo e acelero para evitar problemas. Pois bem, estas dificuldades alertaram seguramente não só afetaram não só os tribunais, como afetaram-nos de alguma maneira. E uma delas, me parece, ou pelo menos soa como possível, vai buscar uma tese que os juristas estudaram como sendo a do direito penal do inimigo. A ideia de que uma coisa são os princípios fundamentais de direito que se invocam dentro de fronteiras e depois fora de fronteiras nada há a temer, há é que atuar, há é que ser eficaz, há é que ser pragmático. E nós começamos a ver também dentro de fronteiras muitas vezes este fundamento, este DNA de um utilitarismo funcionalista que depois dá evidentemente um texto e esse texto é claro, é o texto onde o ciúme, por exemplo, dá aso à mais sórdida interpretação da traição como à mais magnífica interpretação ou hermenêutica do amor. É só uma questão de usar os óculos e de estar com o espírito certo. Ora, ninguém melhor do que os profissionais de saúde para saberem o que é que isto é. às vezes por um placebo temos um paciente eternamente agradecido, outras vezes não o tem. Em que é que aquela abordagem e aquela problemática de dilemática e problemática de Diego o Grácia contribui para isto. O que é que ele vem dizer? Ele definitivamente e porque se dedica à legitimação filosófica evidentemente da experimentação médica, um terreno muito delicado, que é um terreno também que justifica todas estas matérias, acaba por vir-nos dizer algo deste género. bom, a primeira abordagem é inevitavelmente a dilemática. Há materiais, há estudos científicos, existem manuais de consentimento, guidelines, etc. Há que respeitar. Esta é a parte formal. E a partir de sexo. Se houver necessidade, então estaremos perante uma exceção e teremos uma abordagem problemática, isto é, sujeito a uma contradição, uma certificação das permissas, etc. Deixem-me dar-vos aqui um exemplo, porque isto depois dá contradições conviventes. E essas contradições conviventes podem-se explanar, por exemplo, até numa frase literária muito simples. Que magnífico, que magnífico dia, diz o narrador, relativamente, um dia muito frio e cheio de neve. Pois é, permite duas permissas, não é? É muito bonito, a neve e o dia, é uma beleza, sem dúvida, mas é uma beleza perigosa e uma beleza desconfortável. E, portanto, mais uma vez, esta polissão semia que está inerente ao discurso que o profissional tem que fazer. E é aqui que muitas vezes nós vamos detectar e detectamos os interstícios das fundamentações da adequação dos factos de dados comprovados, pelo menos neste acórdão que eu vos refiro, brilhante, e depois até no segundo acórdão e na confrontação com o segundo acórdão. E, portanto, não há dúvida nenhuma é que esta segunda abordagem oferece também dificuldades e oferece as dificuldades de saber que os efeitos, os excessos de pragmatismo são muitas vezes, digamos, sangrentos, são muitas vezes complicados. Onde é que eles se vão manifestar? Bom, em que é que eles acabam? Ou como é que eles terminam? Eu não sei como é que estou a ter, porque quando é que já a cedir. Já cedir. Se pudim dizer que o senhor doutor Paulo Sancha terá cedido... Não, não estou. Isso eu sei, eu sei, eu não estou. Eu não levo a sério. Eu penso que começaram às dez e um quartos. Foi? Dez e um quartos. Ah, então está no tempo. Está a terminar. Estou a terminar. Está terminado. Os 20 minutos. Os 20 minutos. Aí está, aí está. Exatamente. Estou a terminar. Lá está, é, talizei, mudando os óculos, o ciúme poderá dar uma visão de paixão ou, evidentemente, uma sódia da traição aos meus colegas que vão expor. Bom, mas eu vou terminar, portanto. Mas, portanto, isto, como é que nós nos exprimimos? Deixem-me trazer-vos este exemplo. Deixem-me só trazer-vos este exemplo que é extraordinário. Em 2013, em Joanesburgo, num estádio, ao fazer as cerimónias fúnegras, com os discursos de todos os líderes mundiais do funeral e da morte dessa enorme personagem que foi o Nelson Mandela, a cobertura televisiva tinha um intérprete. Um intérprete para os surdos mundos, para a linguagem gestual necessária aos surdos mundos. E, portanto, todo o discurso de exurtação, de exaltação do que foi a personalidade daquela personagem ímpar, foi sendo traduzida por uns gestos. Só que os gestos não significavam nada. E, portanto, os visados rapidamente começaram, entre o, provavelmente, a indignação, a justificar um surdiso triste, mas inevitável, de quem, o mundo inteiro, uma mensagem para o mundo inteiro, de uma pessoa que tinha uma mensagem, uma personalidade que era representativa como muito importante para o mundo inteiro, tinha ali um segmento de pessoas que não estavam a perceber e estavam a ser, digamos, por ter uma expressão, usadas. Claro que isto deu asa a uma fama e férmida, com a alegação de distúrbios mentais. Eu deixo a cada um de vocês as considerações que entenderem tirar, mas, se lá vos, Giseque, Giseque, nunca sei pronunciar bem este nome, tem este discurso que o astro-dial e que se aplica a todos nós, juristas, juízes, profissionais de saúde, ninguém está livre, porque nós dependemos desta capacidade biológica, mais ainda do que a técnica, nós dependemos essencialmente desta capacidade biológica. Diz-lhe acerca disto. É possível compreendermos o motivo por que os gestos de Genshi tiveram um efeito tão desconcertante, assim como se rodou claro, que não tinham nenhum significado. Aquilo com que fomos confrontados foi com a verdade da língua gestual. Não interessa realmente, não interessa realmente se existem espetadores furtos a assistir, o tradutor está lá para fazer com que todas as pessoas que não compreendam a língua gestual se sintam bem. É um facto. O consencimento neste momento tem, infelizmente, esta caracterização dos chamados inocentes, estes cinco úteis. Inocentes úteis porque dão a imagem de que tudo se passa bem. Que a informação foi dada, que a pessoa está esclarecida, que o sistema está alimentado, que os profissionais estudos estão contentes, que as rodas, portanto, funcionem. Como é que nós resolvemos isto? Resolvemos isto muito provavelmente deixando de registro. Porquê? Como já imaginaram, os dois acórdons, especialmente o acórdão que fundamentou este estudo, foi o primeiro, o 2014, o segundo apareceu já depois, mas justifica que os dois acórdons não aceitaram, não emboliram o anzol, o chumbo, etc., do discurso de Jantz. Ou seja, os consentimentos informados pastados por escrito foram eficazes, mas não convenceram. Ou seja, sossegaram, sossegaram, inclusive, até a jurisprudência a primeira, mas não convenceram. E, portanto, temos um problema em cima. E este problema como é que se resolve? Escrevendo, novamente. É estranho. Eu quero matar a burocracia e digo para escrever. Mas isso o doutor Paulo Sancho vai ensinar, vai alertar, vai sugerir. Para já, o que é que nós temos? Neste momento, tivemos uma dispersão terrível, porque aquele consentimento que é universal do artigo 5º da Convenção desceu para uma norma do Ministério da Saúde em que, cada vez que aparece um novo procedimento técnico suscetível a ser autonomizado, diz que tem que ser com o documento escrito. E, portanto, formalizaram-se o que eu denomino títulos de crédito. O título de crédito é como o cheque que nós assinamos, entrega-se no banco, recebemos o dinheiro, não temos que dizer se foi para comprar droga, se foi para comprar o automóvel, se foi para pagar a alguém que não devíamos ter pago, ou se foi para... Não temos que dizer nada. E é isto que aqui está em causa. Este é o defeito. ultrapassa-se por esta via. A verdade também é que o que subsiste é uma nova discussão entre o que seja o velho paternalismo e uma nova autonomia. Mas reparem que há o fundo, mesmo aqui ao fundo à direita, houve um filósofo que, em 1996, disse esta coisa extraordinária. Cuidado que os comportamentos, muitas vezes, são comportamentos em si concluídos necessários. Eu termino e termino apenas com esta referência. Uma vez, não há muito tempo, numa mesa, achei graça porque um dos argumentadores, um dos presentes, argumentou o seguinte. Bom, é necessário fazer justiça, é necessário aplicar a lei. E a lei, se contém a justiça, então, faça justiça, ainda que pareça ao mundo, os juristas conhecem esta expressão. O professor Cardoso da Costa, o José Manuel Cardoso da Costa, que estava presente na mesa, disse assim, cuidado, tenham lá cuidado porque, às vezes, essas expressões, fia de justiça, não é, pera-te mundos, que é assim que se diz, não vou jurar que seja, se alguém soube ela, tenho que me corrija, parece que tem um sentido diferente. É, faça-se justiça para que não pareça ao mundo. Ou eu fico, estou facando aquilo, porque a tradução que nós sempre ouvimos tinha sido esta, eu, pelo menos, a que ouvi, na minha ignorância, fui investigar. Realmente, em 1821, Hegel tinha, nos seus princípios de ciência e direitos, colocado lá, exatamente, esta reinterpretação, esta reinterpretação de uma expressão que é fundamental. tal. Portanto, é com isto que vos deixo e com uma expressão de um sociólogo que morreu, infelizmente, cedo demais. Aplausos. Aplausos. Aplausos.